Juntinhos, apaixonados Sem destino por aí, não temos todo Essa noite pra nós dois é tudo um sonho Te amo Juntinhos, nós dois é lua Feito a dão e é bem pleno paraíso E ninguém pra censurar nosso suízo Te quero Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos pra cair no mar Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Tudo girando feito um carro ao céu Estrelas brilham pra nos espirar Embriagados de areia Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Estamos apaixonados Felizes Contando estrelas E a lua se escondendo em teus cabelos Você pede Você pede ou não Resista Os tempos Apenas Te quero Completamente apaixonados Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos pra cair no mar Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Tudo girando Tudo girando feito um carro ao céu Estrelas brilham pra nos espirar Embriagados de areia Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Estamos apaixonados Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Nada é pecado Estamos apaixonados Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos pra cair no mar Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Tudo girando feito um carro ao céu Estrelas brilham pra nos espirar Embriagados de areia Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos pra cair no mar Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Tudo girando feito um carro ao céu Estrelas brilham pra nos espirar Embriagados de areia Estrelas brilham Estrelas brilham pra nos espirar